Olá amigos da TV Mais, novembro começando e a Magia Colchões com uma super campanha especial para você. Exatamente novembro é o mês solidário aqui da Magia Colchões. Como vai funcionar a nossa campanha neste mês de novembro? Você que vira até a Magia Colchões efetuar suas compras, automaticamente a cada 100 reais em vendas de colchões, a Magia Colchões estará doando um pacote de fralda a entidades assistenciais ao idoso de Assis. Isso mesmo, você adquire um bom colchão e ainda ajuda quem precisa. Então venha neste mês de novembro, novembro solidário, aqui na Magia Colchões. Em destaque, essa super promoção no colchão Probel. Exatamente, box mais colchão na linha de casal, o hiper firme, guarda-costas, preço especial aqui na Magia Colchões por apenas 1.199. Box mais colchão, podendo ser parcelado em até 12x sem juros no seu cartão Visa ou Mastercard. Você que quer uma cama com conforto firme e um colchão super resistente, é só vir aqui para a Magia Colchões. Conforto e comodidade para você e sua família. É isso mesmo, você sabe, a Magia Colchões trabalha com as melhores marcas do mercado e, acima de tudo, com a melhor forma de pagamento. Em destaque para você, esse belo conjunto box com a qualidade Ecoflex Colchões. Colchão na linha de molas em sacadas, pillow top com tecido em malha. Colchão especial de 1,58 por 1,98 mais base box por apenas 1.390. É isso mesmo, um preço especial e ainda facilitado para você em 10x sem juros no cartão Visa ou Mastercard de 139 reais. Preço especial, produto à pronta entrega, você já sabe, encontra somente aqui na Magia Colchões. Novembro Solidário Magia Colchões e segue aqui mais uma super oferta para você que é solteiro, para você que quer uma cama maior, confortável, preço especial. É aqui na Magia Colchões, esse belo conjunto box com a qualidade Lux Puma e molas em sacadas, na medida especial de 1,20 de largura por 2 metros de comprimento. Preço especial por apenas 1.059, esse preço à vista. Ou para você que trabalha com os cartões de crédito Visa ou Mastercard, podendo ser facilitado em até 10x de R$ 105,90. Isso mesmo, Magia Colchões vai entregar na sua casa esse belo conjunto box com a qualidade Lux Puma, de molas em sacadas, um colchão super confortável. Vem correndo para a Magia Colchões. Oferta nota 10 Magia Colchões. Essa super promoção é para você que quer uma cama king size. Isso mesmo, 1,93 de largura por 2,3 de comprimento. Um colchão super confortável com a resistência de peso de até 120 kg por pessoa no uso diário. É esse belo colchão da Anjos Colchões. Colchão de mola em sacada, modelo King Best, na Magia Colchões, por apenas 12 parcelas de R$ 189,90. Isso mesmo, é uma cama king size com a qualidade Anjos Colchões, de molas em sacadas, por apenas 12 parcelas sem juros de R$ 189,90. Vem correndo para a Magia Colchões nesse novembro solidário. Você já sabe, o que há de melhor em colchões está aqui na Magia Colchões. As melhores marcas, produto, a pronta entrega e o melhor preço da cidade. Então, quer fazer a economia de verdade ter uma boa noite de sono? Venha para a Magia Colchões aqui na Avenida Marechal Deodoro, número 94. E qualquer dúvida pelo telefone 3323 3828.